Os bots tiveram uma grande participação no sucesso do aplicativo Discord, porque sem eles a gente não poderia fazer nem metade do que a gente faz hoje em dia nos servidores. Pra usar um é bem simples, é só checar qual é o prefixo dele e executar o comando. Mas e se eu te falar que essa forma de usar bots vai desaparecer pra sempre da plataforma daqui a alguns meses? Pois é, no dia 1 de setembro de 2022, os comandos por prefixo serão substituídos e é sobre isso que eu vou falar hoje. E galera, esse vídeo aqui também é um oferecimento do treinamento dominando o Discord. Lá eu ensino como você pode criar e crescer um servidor, configurar bots, criar o seu próprio bot. Você vai ter o acesso ao grupo do curso no Discord pra tirar as dúvidas comigo e com os outros alunos. E mais de 20 modelos de servidores prontos de todos os tipos pra você usar. E se ao finalizar a compra você colocar o código DUNI, você ganha 100 reais de desconto. Corre que é por tempo limitado, o link tá na descrição. Fala galera, aqui é o DUNI e você tá no maior canal sobre Discord da América Latina. E é isso mesmo galera, os bots no Discord vão mudar completamente daqui a pouco. Eu tô aqui com o artigo que o Discord postou ontem, tá? E o título desse artigo aqui é Welcome to the new era of Discord apps. Ou seja, bem-vindos à nova era dos aplicativos pra Discord. Esses aplicativos que eles falam aqui, eles se referem aos bots que a gente tem na plataforma. E aqui no artigo ele basicamente fala sobre essa mudança toda daqui, mas ele não fala tudo também. Então eu vou resumir o que é que vocês precisam saber sobre essas mudanças que vão ter nos bots daqui a alguns dias. Por exemplo, eu tenho aqui um bot chamado Lorita. E eu posso usar aqui o comando, por exemplo, Avatar. Que aí a Lorita vai retornar pro meu Avatar. E isso você pode fazer com várias coisas aqui. Tem várias suções super legais e complexas que você pode fazer. Esse aqui é o comando simples. O comando Avatar ali que eu mostrei pra você. Só que além de você escrever o nome do comando aqui, você também tem que colocar um prefixo. Que é o símbolo que vai vir antes dessa mensagem pra o bot identificar que você tá falando com ele. Então, por exemplo, no caso da Lorita aqui, o prefixo dela é o mais. Só que em vários outros bots, cada um mais ou menos tem o seu prefixo pra você usar. Inclusive, você pode mudar o prefixo no seu servidor. E essa mensagem específica junto com o seu prefixo que faz você chamar o bot ali pra fazer alguma função. Eles são chamados de comandos. Você lança um comando pro bot e ele te responde com alguma coisa específica. Isso, como eu falei, te possibilita várias configurações bem legais pro servidor. Contudo, esses comandos que a gente usa já tem, sei lá, 5, 6 anos aqui no Discord. Eles não vão mais funcionar a partir do dia 1º de setembro de 2022 aqui desse ano mesmo. Todos os comandos que a gente tem aqui, eles vão deixar de existir, né, por prefixo. E eles vão passar a ser usados através de slash commands. Que é uma nova forma totalmente reformulada de você conseguir usar comandos de bots no seu servidor. E como é que funciona isso? Basicamente, você vai ter um prefixo único. Você não vai ter um prefixo pra cada bot, que nem você tinha antes. Você vai ter um prefixo único que vai ser o barra. Que aqui você vai ter todos os comandos de todos os bots, como vocês podem ver aqui. E basicamente, com slash commands, você vai ter, de fato, totalmente reestruturado como é que funciona o comando. E isso vai mudar bastante coisa. Inclusive, eu vou mostrar essas diferenças. O que é que tem de diferente você usar um comando por mensagem e por slash. Por que isso vai acontecer, né? O Discord está fazendo várias mudanças estruturais na sua plataforma. Eu postei um vídeo anteontem, inclusive, falando sobre o aplicativo do Android que vai mudar. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. Só que tem um porém nessa história, tá? Alguns bots, eles ainda vão conseguir usar esses comandos por prefixo. Quais bots são esses? Os bots que não passaram ainda da marca de 100 servidores. Porque, pra quem não conhece, quando você tem um bot no Discord, quando você bate ali a marca de 100 servidores, você precisa verificar o seu bot. Ele se torna verificado, inclusive ele ganha esse checkmark aqui, ó, quando você passa a mão aqui pelo nome. Então, todos os bots que tiverem esse verificado, eles não vão poder mais usar. As mensagens você não vai ver por aí mais. Eles só vão funcionar por slash. Contudo, se o seu bot for um bot pequeno, que tiver menos de 100 servidores, ele ainda consegue usar, apesar de não ser recomendado. E os bots verificados, como eu falei, eles não vão ter esse acesso. Contudo, eles ainda podem trabalhar, né, respondendo mensagens, não só aqui pelo slash, né. Por exemplo, eu falo aqui, oi, Lorita. Os bots, eles ainda vão conseguir ter acesso a algumas mensagens, mas pra isso, o criador do bot, o desenvolvedor, vai precisar especificamente pedir isso ao Discord. Ele vai precisar abrir um requerimento lá pra liberar as intentes de mensagens. A Rio, ela não vai conseguir ler essas duas primeiras mensagens aqui. Não vai ter nenhuma forma da Rio acessar essas mensagens aqui. A única mensagem que a Rio vai conseguir acessar vai ser se eu mencionar ela. Porque aí ela vai conseguir ver, mas de resto ela não vai ter acesso. Você não vai conseguir ter nos logs ali todas as mensagens sem os intentes. E pra quem já é mais avançado no Discord, pode pensar coisas que isso pode atrapalhar. Por exemplo, a gente tem aqui no Elite Lab um bot que faz a auditoria do servidor. Tudo que é mandado no servidor, tudo que é editado, tudo que acontece, a gente tem um bot aqui que faz a auditoria. Ele anota tudo o que acontece pra gente, pra gente poder olhar depois se a gente quiser. E por exemplo, essa utilidade de bot não vai ser mais possível, entre aspas, né, se você tiver um bot que for verificado e não tiver as intentes de mensagem. Porque você só vai, por exemplo, ó, conseguir ver a mensagem que foi mencionada aqui. Você não vai conseguir ver todas elas. E não vai conseguir fazer log, não vai conseguir ver o que tá acontecendo, registrar, nada. Como eu falei, a única forma de você ter isso disponível é ou sendo um bot muito pequeno, ou você desbloqueando as intentes fazendo requerimento pro Discord, que é uma coisa um pouco mais complexa. Tá bom, Duny, e o que é que isso vai me dar na nossa vida? Esses slash commands, eles são melhores do que os comandos anteriores. É uma mudança boa. Ó, galera, no geral, os slash commands, eles são muito positivos, eles têm muito poucos pontos negativos, e tem muita coisa que ele vai acrescentar bastante, mas ele tem algumas coisas que deixa a desejar. São poucas coisas. Por exemplo, a coisa que eu mais me incomodo é que pra eu enviar um comando, né, eu tenho que escrever aqui o nome do comando, e aí eu tenho que dar um Enter pra selecionar o comando, e dar outro Enter pra enviar ele. Então eu tenho que escrever o comando e clicar Enter duas vezes. Coisas que em comandos por mensagem normais eu não preciso. Eu escrevo o nome do comando aqui, clico Enter, e ele já vai. Isso aqui, pra quem usa muitos comandos por segundo, faz diferença, mas eu acho que esses pequenos detalhes eles já vão corrigir. Só que o maior problema do slash commands atualmente não é de verdade o problema do slash. O maior problema, na verdade, é o aplicativo pra Android do Discord. O aplicativo pra Android do Discord, ele ainda tá muito bugado com os slashes. Se você tenta usar comando, ele não vai direito, sai tudo errado, não funciona, você não consegue usar nada. Então hoje em dia a gente tá tendo essa dificuldade ainda, porque quem usa o Discord pelo Android, que é muita gente, que eu sei, a usabilidade é bem ruim ainda, mas eles estão se esforçando pra mudar. Então daqui a um tempinho, o slash vai ser praticamente muito... E quando eles de fato resolverem esses probleminhas, o slash vai ser de fato 100% melhor do que os comandos normais. Tá bom, Duny, vamos lá. E o que é que vai ter de benefício pra gente usando aqui esses slashes? Eu vou colocar aqui as coisas principais dessa atualização, que vai ajudar bastante, vocês vão ver que vai ser bem legal a gente ter eles. Primeiro de tudo, obviamente, né, ele é mais fácil de usar, porque a gente tem aqui os comandos todos listadinhos, você pode olhar os comandos pro bot, você tem a lista dos comandos do bot aqui direto pelo Discord, isso aqui tudo nativo, então isso aqui é mais fácil de usar, principalmente pra quem é usuário novo. Você que é usuário velho e já tava acostumado com os comandos anteriores, pode ser que tenha uma dificuldade de se adaptar, mas não tem como falar que isso aqui não é mais fácil, isso aqui de fato facilita bastante. Outra coisa muito interessante é que quando você usa muito um comando, por exemplo, no Elite Lab eu uso muito comando lá, o ZerInfo, pra pegar as informações de usuário. Sempre que você tiver um comando desse que você usa muito, o Discord automaticamente já vai perceber isso, e ele sempre vai colocar esses comandos no topo, pra você não ter que ficar pesquisando um comando toda hora, isso vai ser chato. Então o Discord ele já sabe, né, ele pega ali os comandos mais recentes, os comandos que você mais usa, e já coloca ali no topo como frequentemente usado, pra você poder clicar rápido, sem problema. Outra coisa muito legal é que você também pode implementar aqui, autocompletes pro seu bot, então, sei lá, você tem um comando lá muito específico, que você pesquisa algum Pokémon na Pokédex. E aí quando você começa a escrever o Pokémon, ele já vai autocompletando pra você o que é que você quer responder, e isso ajuda muito. A gente tem autocompletes no Google, a gente tem autocompletes, por exemplo, no Word, quando a gente vai escrever alguma coisa, e isso é uma coisa que ajuda bastante a gente, então tendo o Discord aqui vai ser bem legal e bem útil, principalmente pra usuários novos e usuários leigos. Agora a melhor parte, né, dessas atualizações, tá, isso aqui eu falei e são coisas mais de utilidade, mas essas aqui são as partes principais, é que a gente agora vai ter botões no Discord. Aqui, ó, por exemplo, no Elite Lab, antigamente, né, a gente usava o registro usando reações. Pra um usuário poder pegar algum cargo, ele tinha que vir aqui no canal de registro e reagir na mensagem com uma dessas reações aqui que a gente tem, pra poder pegar o cargo. Hoje a gente não usa mais isso, galera, a gente usa aqui, ó, o menu de sanção, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, mas também tem aqui os botões, a gente pode usar botões agora no Discord, porque a gente normalmente usava as reações como uma espécie de botões primitivos ali, que você pode, primeiro, colocar cores diferentes, você pode colocar texto, colocar emojis, colocar pra ele mandar pra um link, colocar pra ele ficar desabilitado, tem várias coisas que dá pra fazer. Quem programa bot sabe que isso aqui é muito legal. E essa atualização toda, que tá mudando os comandos pra funcionar a base de interação, ele permite esses botões aqui de forma muito positiva. Aqui, ó, você tem várias formas de colocar botões e tal. E também tem os menus de seleção, que eu já mostrei aqui, que funciona parecido, mas ao invés de ser um botão, você clica aqui, ó, e você tem várias opções pra você escolher, e aí você pode escolher uma, e aí, pra exemplo, pode vir um cargo, enfim. O programador do bot vai escolher o que é que vai acontecer quando você clicar, mas você pode usar menus de seleções, então é um menu muito mais interativo do que aquelas reações que você tinha que ficar colocando. Outra coisa que, pra mim, também é muito, muito espetacular que essas interações novas estão trazendo pra gente, que são as mensagens efemerais, que são elas, tá? Quando você usa um comando aqui no Discord, você vai ter esse comando mostrando pra todo mundo. Então, se eu dou o user info aqui, ele vai retornar uma mensagem que todo mundo do servidor consegue ver. Mas agora, o desenvolvedor que estiver fazendo bot, ele também tem a opção de fazer a mensagem ser escondida, de ser efemeral. Por exemplo, eu vou dar um comando aqui, que eu coloquei pra ficar efemeral, que é o server badges, e aí, sempre que você usar um comando, o bot, ele vai, claro, te responder alguma coisa, mas você vai ter a opção de selecionar, pra sempre que o usuário fizer isso, o bot, ele vai retornar uma mensagem escondida. Essa mensagem aqui que eu recebi, ela não é visível por outros usuários. Se você ver aqui, ó, no canto da mensagem, tá escrito, só você pode ver ela, você pode, inclusive, ignorar ela aqui, ó, ela vai sumir, mas só você tem acesso a essa mensagem. E isso é legal, porque você pode fazer comandos mais seguros, comandos que você não quer que outras pessoas vejam. E melhor ainda, você pode fazer comandos que não poluam o chat, porque, por exemplo, você tem um chat de comandos aqui, que a gente tem no Elitlab. Aqui a gente vai ter, né, um chat muito spamado, vai ter muita mensagem que não é interessante, porque muita gente manda comando. Então você usando comandos efemerais do seu servidor, você evita que exista esse spam muito grande, de um monte de comando aparecendo, porque cada um só vai ver o seu comando. É claro que alguns chats são feitos pra usar comando mesmo, então não importa muito, mas, por exemplo, no bate-papo, você não vai querer que tenha um monte de comando ali atrapalhando a conversa, você pode usar, então, os comandos efemerais pra poder funcionar direitinho. Pra finalizar o vídeo aqui, uma coisa muito interessante também que vai chegar é a permissão de comando. Que agora no Discord, aqui na aba integrações, você vai conseguir decidir quem de seu servidor consegue usar tal comando. Você não vai depender, por exemplo, de alguma configuração que o dono do bot fizer, pra ele bloquear ali os comandos certos. Você vai poder fazer isso, assim como o que você faz com os cargos do seu servidor, com as permissões. Você seleciona quem você quer que possa fazer o quê. Então você também vai poder fazer isso com os comandos. Ah, fulano pode usar o comando de banir, ciclano pode usar o comando de ver o avatar. Pode colocar isso da forma que você preferir aqui nas abas de integrações. Pronto, galera, então foi esse o vídeo. Se você chegou até aqui, deixa um like aqui pra eu saber e pra ajudar a divulgação do vídeo. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, não perde tempo, que eu sempre tô passando vídeo aqui pra vocês e sempre com antecedência. Então é isso, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho